Estamos aqui no Cirema, trabalhadores aqui da Secretaria Municipal de Infraestrutura estão fazendo a limpeza aqui da... fazendo a capina, né? Um trabalho aqui de reparação, que é diário da Secretaria Municipal de Limpeza Pública. A Secretaria Municipal de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Caxias está fazendo o trabalho aí de capina, tirando essa parte do mato que cresce ao lado da faceta, né? E o pessoal está fazendo esse trabalho importantíssimo aqui.